Heavily Bars é um jogo de simulação e aventura lançado em 7 de dezembro de 2021. Nele o jogador controla as mãos e os braços de um cosmonauta espacial dos anos 70. Seu objetivo é empurrar, puxar e girar botões e alavancas para resolver situações cada vez mais precárias acontecendo em uma estação de pesquisa científica, sendo possível realizar essas missões sozinho ou com outra pessoa no modo cooperativo, deixando destacado que para se dar bem nesse ambiente será preciso adaptar-se a uma jogabilidade complexa de precisão, já que para transitar no espaço será preciso muita coordenação do cosmonauta. Heavily Bars está disponível para os consoles PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.